Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer aqui mais um vídeo de Free Fire aí. Hoje dia 5 de junho, agora são 4 horas da manhã, mano, acabou de atualizar aqui o Free Fire. Eu não gravei a minha noite, galera, pra esperar chegar tudo aqui, tá? Esse é o primeiro banner que tá aparecendo aí quando você entrar no seu Free Fire hoje, dia 4, dia 5 aliás, né? Dia 5 de junho, 4 horas da manhã, tô olhando aqui já, vendo tudo que tem aqui. Esse é o primeiro banner, que é o da caixa da bandeira, que a gente já fez um vídeo falando sobre ele. Mas aí a gente tá falando aqui também ainda a respeito dessa skin, mano. Que skin da hora, né, velho? Eu nem falei isso, nem mostrei ela no outro vídeo, mas é uma skin muito da hora. Não consegui pegar ela ainda, tá? Mas eu vou tentar, depois eu vou ter, ver se eu consigo pegar. São 30 diamantes pra você abrir a caixa. É lá na loja, você vai na loja, nas caixas, e tem lá essa caixinha. E dentro dela tem as peças pra você montar esse look aqui, né? Tem o chapéuzinho, o óculos, o smoking, a calça e o tênis. Além disso aqui, também tem ainda o casal persa e o pacote, outro pacote lá. Deixa eu clicar aqui em compra já, pra gente ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, o que que vem aqui dentro, né? Vem esse aqui, ó, eu consegui já essa parte de cima, falta pegar a calça e o tênis. Eu tô mais focado por causa do tênis, mano, que esse tênis eu achei muito da hora, né? Aí tem o chapéuzinho, tem o óculos, que esse aqui já é do pacote da caixa da bandeira, do óculos jazz moderno. E o nome da caixa é a caixa da bandeira, cara, muito bonitinho. E ainda tem também aqui o casal persa, quer dizer, no caso só o persa, né, mano? Não é o casal persa, é o guerreiro persa, que também tem aqui, ó, que é o peitoral, a calça, o sapato e o cabelo. E também os tokenszinhos aqui, ó, tokens da bandeira. Caso você não conseguir pegar as skins, você vai juntando os tokens, e depois você vai lá e troca no evento pelas skins também, tá? Três da vez eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, ficou um vídeo muito bacana, explicando como que funciona esse evento, se é fácil, se não é. Se você ainda não assistiu, é só você ver aqui nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, que você vai ver, beleza? E chegou, galera, esse banner aqui, que também tinha chegado na gringa, chegou agora aqui para o Brasil, que é rotações de modo. Mostrando aí que a gente vai passar aí de hoje até o dia 21 de junho, e a gente vai estar rotacionando nesses quatro modos. A começar pelo modo faca voadora, que vai ser de hoje até o dia 7, ou seja, até domingo, tá? E no próximo final de semana, que é do dia 5, que é do dia 5, do dia 5, ah, é, hoje são dois modos que vão abrir, tá? É o faca voadora do 5 e do 7, e do 5 até o dia 2 do... Olha, mano, esse aqui vai ficar quase um mês todo, esse aqui são só dois dias, 5 a 7, e o mata-mata-equipe vai ficar quase o mês todo, porque vai do dia 5 de junho ao dia 2 de julho, tá? Aí no próximo final de semana vai ter o modo redenção aberto, no lugar do faca voadora, vai ser o modo redenção, tá? E do dia 19, que já é no outro final de semana, ou seja, primeiro final de semana agora, depois vem o próximo, e no próximo, no último final de semana de junho, vem aí o salto explosivo, velho. Então se prepara aí, o salto explosivo tá voltando, que a gente usa aquela botinha pra pular lá em cima, e tem aquele monte de lança-granada, show de bola, né, mano? Então essa aqui é a rotação de modos que vai ter no mês de junho, e entrando um pouquinho aqui de junho, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Isso aqui, cara, é um banner da Garena, pedindo aí pra galera ir na Booyah, na plataforma de live da Garena, que se chama Booyah, né? Lá você assiste lives, e você vai acumular 300 tickets, e esses tickets você vai doar, você vai dar de presente pro seu streaming favorito, e lá tem vários streams, mano. Inclusive o Folha, o outro locutor da NFA, muitos locutores, mano, estão lá, o Rods, né, tá lá também, tem muitos caras que estão fazendo live lá, então você corre pra lá, e vai assistir as lives lá, mano, que tá muito da hora. Então você assistindo, você vai ganhar esses tickets, e você vai presentear o seu streaming, através de um presentinho que tem lá, e você é automaticamente pra ganhar uma caixa de arma, mas pra isso, cara, a sua conta tem que ficar vinculada com o seu Face, que você usa na sua conta de Free Fire, tá ligado? Então, mas lá tem informando certinho, é só você ir lá que você vai entender, beleza? Se não entender, volta aqui e comenta que eu te explico aí, beleza? Vamos ver o que mais, por enquanto é só isso que tá aqui, e já vamos ver aqui, mano, ó, já vai rebratar aqui o modo, beleza, já apareceu aqui o modo clássico, mata-mata-equipe, faca voadora contra o squad, faca voadora, cara, só dá de jogar solo, tá? Não tem como você jogar em squad ou em duo, mata-mata-equipe, você já consegue jogar em squad, tá? Mata-mata-equipe é um modo muito da hora, tá? Além disso, tá os contras do squad aqui, né? e o CS ranqueado, falando em CS ranqueado, galera, vocês já conseguiram pegar a faca de vocês, mano? Olha aqui, eu consegui pegar a faca, a faca não, mano, a skin da arma, aqui, eu consegui, as facas, eu consegui pegar já a minha, olha só, é bonita, mano, é muito bonita essa arma, a Desert Eagle dourada aqui, muito bonita, cara, eu achei bacana ela, e ela na mão no jogo fica da hora, olha lá como é que fica, fica muito bonita, ela dá um destaque, ela dá um tchan, conseguiu pegar? Não, comenta aí, cara, também, se tiver dificuldade para pegar, mano, deixa eu ter uma ideia aí, que aqui com certeza, tem muita gente querendo ajudar, e quem sabe, aí os próprios inscritos aqui não se ajudam, né? Lembrando também aqui, mano, nos eventos, desafio de junho, não esqueça de coletar o seu ticket ouro hoje, tá? Terceiro dia, também tem aqui nos eventos, ainda tá valendo aqui, ó, deixa eu voltar, olha aqui, as missões diárias, você conseguir aqui, 20 tokens de guilda, deixa eu ver, acho que é só esse aqui que tá por enquanto, hein, mano, é exatamente, e o baú, o terceiro baú, o quinto baú, é o quinto? É o quinto baú, tá nessa área aqui, que eu vou abrir aqui, vou falar para vocês aqui onde que é, é bem aqui, Bullseye, tá? E Graverhard, ela tá nesse buraquinho aqui, mano, é só você correr, pular do avião e ir para lá que você já vai achar a sua caixinha e pegar, e vai poder estar pegando uma dessas recompensas aqui, ó, pode ser parte da skin masculina, parte da skin feminina, aliás, feminina, masculina, prancha, caixa de loot, eita, bateu o sono, mano, camiseta, a feminina, e, aliás, essa aqui é a mochila, isso é a caixa de loot, né, tô com sono, cara, ainda nem dormi direito, mas é isso aí galera, então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí os eventos, como é que tá, e cara, mais uma coisinha mano, o evento, é, da praia, praia de verão, ele vai vir sim pro Brasil, mano, eu vi uns youtubers falando aí que não vem, que tal, tal, e ainda teve youtuber falando que a barbinha, essa barbinha que eu tô usando aí, ia voltar, ia voltar hoje, até agora, não voltou, a minha percepção e a minha ideia é de que essa barbinha não volta por agora, eu acho que ela vai voltar sim, mas lá no final do ano, próximo do final do ano, não agora, eu acho que essa barbinha não volta agora, mano, nem ela, nem calça angelical, e tem muita gente fazendo clickbait, dizendo que vai voltar, a data definida, mano, eu acho que não volta, a Garena não seria tão besta de colocar, a calça, e a barbinha, agora, nesse momento, onde tá tendo outros eventos, e onde também, tipo, ela não tem necessidade de ganhar mais ainda, por enquanto, né, mas é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, eu sou Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus, e eu fui.